Mas não é pecado dar risada na igreja? Porque muita gente tem essa ideia, né? Se passou a ficar fazendo a gente rir aqui, isso aí não é de Deus. É lógico que por não ser algo comum, né, vamos dizer, algo mais ou menos que novo, trazer esse humor para o Evangelho, com certeza eu enfrento diversas críticas. Tem pessoas que acham que Deus é um velhinho muito bem, muito mal-humorado, querendo brigar com o ser humano, com o homem o tempo inteiro. E a Bíblia diz... Não tem humor lá, né, que a coisa é meio... Exatamente, passa a ideia. Na realidade, as pessoas têm uma ideia de que se você for bem-humorado, você não é sério. E na realidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser extremamente sério e muito bem-humorado. E pode ser extremamente bem-humorado também. Aplausos. 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 Aplausos.